Quando eu chamei minha novinha pra dançar no paredão E ela vai descendo jogar na raba no chão E ela vai descendo jogar na raba no chão Quando eu chamei minha novinha pra dançar no paredão E ela vai descendo jogar na raba no chão E ela vai subindo na frente do paredão E ela vai descendo, joga na rava no chão E ela vai descendo, tá perdido o paredão Só leio mais escravado, é pra tocar o paredão E esse estupro já vão tudo Olha, eu chamei minha novinha pra dançar no paredão E ela vai descendo, joga na rava no chão E ela vai descendo, joga na rava no chão Chamei minha novinha pra dançar no paredão E ela vai descendo, joga na rava no chão E ela vai descendo, joga na rava no chão E ela vai descendo, joga na rava no chão E ela vai descendo, joga na rava no chão E ela vai descendo, joga na raba no chão E ela vai descendo, joga na raba no chão E ela vai, só fica assim e vai Olha aqui, joga, 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 joga na raba no chão Olha aqui, joga, joga, joga e tá perdido Porra do bem, tá doidinho Ela vai ficando, tá perdido, tá vedado Essa é mais um de Paulo Farrar, menino, estou no Parinal BF Estumbo, gravando tudo aí, menino Olha que a festa começou, aumenta o paredão E a novinha no piseiro, fica no bumbum no chão A festa começou, aumenta o paredão E a novinha no piseiro, fica no bumbum no chão Aumenta o som aí, deixa a coelha voar O piseiro começou e não tem hora pra parar Aumenta o som aí, deixa a coelha voar O piseiro começou e não tem hora pra parar Chama no piseiro, chama no piseiro Chama no piseiro, se liga no desmateiro Chama no piseiro, chama no piseiro Chama no piseiro, se liga no desmateiro A festa começou, aumenta o paredão E a novinha no piseiro, fica no bumbum no chão A festa começou, aumenta o paredão E a novinha no piseiro, fica no bumbum no chão Aumenta o som aí, deixa a coelha voar O piseiro começou e não tem hora pra parar Aumenta o som aí, deixa a coelha voar O piseiro começou e não tem hora pra parar Chama no piseiro, vai, chama no piseiro Chama no piseiro, se liga no desmateiro Chama no piseiro, chama no piseiro Chama no piseiro, se liga no desmateiro Eu disse, chama, 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 chama Bola pra roda o PS, ninguém tá junto Eu disse, chama no piseiro Chama no piseiro, chama no piseiro Chama no piseiro, se liga no desmateiro Estudo o PS cravando tudo aí, menino Toca no paredão É mais um de Paulo Fá, menino É de Satana, fora o PS, tamo junto Meu parceiro tá no baldaco, tamo junto Olha que final de semana a vaca Já não começou, eu vou selar o meu cavalo Vou buscar o meu amor Fim da semana a vaca Já não começou, eu vou selar o meu cavalo Vou buscar o meu amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pegar minha momyada Eu vou levar minha vaqueira pra gostar de vaca Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou selar minha moyada Eu vou pegar minha vaqueira pra levar pra vaca Cavalo bem selado No pé do murão, logo tu já tá gritando Valeu, vou no chão Cavalo bem selado No pé do murão, logo tu já tá gritando Valeu, vou no chão Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pegar minha boiada Eu vou pegar minha vaqueira pra levar pra vaquejada Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pegar minha boiada Eu vou levar minha vaqueira pra levar pra vaquejada Isso é que é suízo Chama na bota Meu parceiro em divulgação, tamo junto Olha que final de semana a vaquejada começou Vou selar o meu cavalo, vou selar o meu avô Que final de semana a vaquejada começou Vou selar o meu cavalo, vou ficar o meu avô Eu vou, eu vou, eu vou, vou pegar minha boiada Eu vou pegar minha vaqueira pra levar pra vaquejada Cavalo bem selado no pé do mural Eu tô já tá gritando, valeu, eu vou no chão Cavalo bem selado no pé do mural Eu tô já tá gritando, valeu, eu vou no chão Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pegar minha boiada Eu vou levar minha vaqueira pra dançar na vaquejada Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pegar minha boiada Eu vou levar minha vaqueira pra dançar na vaquejada Eu vou levar minha vaqueira pra levar pra vaquejada Olha que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pegar minha boiada Eu vou levar minha vaqueira pra levar pra vaquejada Isso é pertinho, né? É pra tocar no palidão E é a pressão grata, tamo junto Essa é mais uma pressão da família Forró do PS, tamo junto Tertinho até quase Olha o solinho descarado Eu quero ver essa novinha experiente Ela quica de costas, ela joga de frente Na dança do passinho, eu quero ver Se eu aguento e ela desce Ela trava, ela quica, ela sente Ela desce, ela trava, ela fica E ela desce, trava Ela desce, ela trava, ela fica E ela desce, ela trava, ela fica E ela desce, ela trava, ela fica E ela desce, ela trava, ela fica Ela sente Não é aquele somzinho, vai Se quer dizer, toma no espelho Eu quero ver essa novinha experiente Eu quero ver essa novinha experiente Ela quica de costa, ela joga de frente Ela quica de costa, ela joga de frente Eu quero ver essa novinha experiente Eu quero ver essa novinha experiente Ela quica de costa, ela joga de frente Quica de costa, ela joga Na dança do passinho, eu quero ver, tu aguenta Na dança do passinho, eu quero ver, tu aguenta E ela desce, ela trava, ela fica Ai, ela desce, ela trava, ela tira, ela cria, ela cria, ela desce, ela trava, ela tira, e ela desce Opa, tocado, fala não, cês irmão da pisadinha, tamo junto, tamo junto Esse é Paulo Farra, menino, é mais um meu parceiro, porra do B.S. B.S. e Santana, tamo junto Eu caí na real, você me machucou, eu me livre de novo, me chama de amor, meu coração doeu demais Desculpa, eu não te quero mais Eu caí na real, você me machucou, eu me livre de novo, me chama de amor, meu coração doeu demais Desculpa, eu não te quero mais E o mundo dá tantas voltas e a prova caiu, depois que o jogo virou, correu atrás de mim Mas não dá, não dá, escuta bem o que eu vou te falar Desculpa aí, bebê, eu tô de boa agora, você me machucou, eu tô te dando fora Desculpa aí, bebê, eu tô de boa agora, você me machucou, eu tô te dando fora Desculpa aí, bebê, eu tô de boa agora, você me machucou, eu tô te dando fora Desculpa aí, bebê, eu tô de boa agora, você me machucou, eu tô te dando fora E pra cantar comigo, porra do BF, chega pra cá Bora, meu parceiro, porra, estamos de bem É assim, ó Eu caí na real, você me machucou, eu me livre de novo, me chama de amor, meu coração doeu demais Desculpa, eu não te quero mais Eu caí na real, você me machucou, eu me livre de novo, me chama de amor, meu coração doeu demais Desculpa, eu não te quero mais E o mundo dá tantas voltas e a prova caiu, depois que o jogo virou, tu vem atrás de mim Mas não dá, não dá, escuta bem o que eu vou te falar Desculpa aí, bebê, eu tô de boa agora, você me machucou, eu tô te dando fora Desculpa aí, bebê, eu tô de boa agora, você me machucou, eu tô te dando fora Desculpa aí, bebê, eu tô te dando fora Desculpa aí, bebê, eu tô te dando fora Desculpa aí, bebê, eu tô de boa agora, você me machucou, eu tô te dando fora Isso é velho em santa, não acontece Mas joga em posição, é pra tocar Bora, então, bora, meu parceiro, porra O competitivo dela, é o seu rique da menina Desculpa aí, bebê, eu tô te dando fora Eita, isso é valor, parra, hein? É Tio Preca Gravando tudo aqui, hein? B.S. Estúdio, me deixando Tá chegando o verão, como é tocar piseio Hoje eu mandei o WhatsApp para todos os solteiros É na beira da praia e hoje vai rolar Combate de novinho e joga o rabetão Tá chegando o verão, como é tocar piseio Eu mandei o WhatsApp para todos os solteiros É na beira da praia e hoje vai rolar Combate de novinho e joga o rabetão Oh black, 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 é o pestoso Chega pra cá, novinho, olha o seu rique assim Oh black, 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 olha o마 O black, 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 sona trágico na rabertão Chega pra cá, novinho, tu pediu agora Toma, black, 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 olha o seu rique assim Chega meu black, chega pra cá, menino Primary Max Tá chegando o verão, bora bota a piseira, olha a mandeira O WhatsApp para todos os solteiros, é na beira da praia Que hoje vai rolar, bate de navia e joga o rabetão E tá chegando o verão, bora bota a piseira, olha a mandeira O WhatsApp para todos os solteiros, é na beira da praia Que hoje vai rolar, bate de navia e joga o rabetão E fleca, 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 se não traga o rabetão Pega pra cá novinha, onde o swing agora toma Fleca, 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 se não traga o rabetão Pega pra cá novinha, onde o swing vai E fleca, fleca, se não traga o rabetão Pega pra cá novinha, onde o swing agora toma Fleca, 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 se não traga o rabetão Pega pra cá novinha, isso é pó do BS E o passeiro do gol, o quadro, viu bem? Se fica bem, chute, é classe É pra tocar, é pra tocar A lenda Estourou Essa é mais uma nossa Betinho, tecla, Jefferson, crato, tamo junto Sou vaqueiro Tô estourado Aonde eu chego me chamando rei do gado Sou vaqueiro, tô estourado Em todo lugar que eu chego me chamando rei do gado Mas rei do gado eu não sou Nem engenheiro e nem doutor Mas eu carrego no peito uma paixão Eu sou vaqueiro e amo a minha profissão Sou vaqueiro, tô estourado Aonde eu chego me chamando rei do gado Sou vaqueiro, tô estourado Em todo lugar que eu chego me chamando rei Sou vaqueiro, tô estourado Aonde eu chego me chamando rei do gado Sou vaqueiro, tô estourado Em todo lugar que eu chego me chamando rei do gado Sou vaqueiro, é bomba Eu passei porra do mestre, tamo junto Mas rei do gado eu não sou Nem engenheiro e nem doutor Mas eu carrego no peito uma paixão Eu sou vaqueiro e amo a minha profissão Mas rei do gado eu não sou Nem engenheiro e nem doutor Mas eu carrego no peito uma paixão Eu sou vaqueiro e amo a minha profissão Sou vaqueiro, tô estourado Aonde eu chego me chamando rei do gado Sou vaqueiro, tô estourado Em todo lugar que eu chego me chamando rei do gado Sou vaqueiro, tô estourado Aonde eu chego me chamando rei do gado Sou vaqueiro, tô estourado Em todo lugar que eu chego me chamando rei do gado É mais um de Paulo Farra, meu parceiro de Paulo do B.S. Tombal, toque, tambor É tio Teclas Olha que eu gosto da vaqueira Gosto de vaquejada Oh, 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 vaqueira amada Oh, 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 vaqueira amada Olha que eu gosto da vaqueira Gosto de vaquejada Oh, 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 vaqueira amada Olha que eu gosto da vaqueira Olha meu pai que me ensinou Olha eu nasci lá no interior Oh, 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 vaqueira amada Oh, 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 vaqueira amada Eu gosto de festa de vaquejada Oh, 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 vaqueira amada Olha que eu gosto de festa de vaquejada Chama a menina e sai pertinho até com as meninas Eu passei o robinho do parede Eu tamo junto, menino E é pro som claro que eu passei Tamo aí, hein Chama a menina Olha o solinho Oh, 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 vaqueira amada Olha eu passei tudo lá do goiás Tamo junto, tamo junto Olha que eu gosto da vaqueira Gosto de vaquejada Oh, 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 vaqueira amada Olha que eu gosto da vaqueira Gosto de vaquejada Oh, 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 vaqueira amada Olha que eu gosto da vaqueira Olha no pai que me ensinou Olha eu nasci lá no interior Eu gosto da vaqueira No pai que me ensinou Olha eu nasci lá no interior Oh, 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 vaqueira amada Eu gosto de festa de vaquejada Oh, 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 vaqueira amada Olha que eu gosto de festa de vaquejada Oh, 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 vaqueira amada Eu gosto de festa de vaquejada Oh, 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 baqueira amada Olha que eu gosto que tá de balear Isso é Paulo Parruí É pra tocar paledão